O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu que suas tropas façam mais prisioneiros, dizendo que isso vai tornar mais fácil garantir a libertação de soldados detidos pela Rússia. Zelensky fez os comentários horas depois que os dois lados realizaram uma das maiores trocas de prisioneiros até agora, trocando um total de 218 detidos, incluindo 108 mulheres ucranianas. O chefe de gabinete, Zelensky, diz que havia 12 civis entre as mulheres libertadas. Separadamente, o Ministério do Interior da Ucrânia informou que algumas das mulheres estavam presas desde 2019, depois de serem detidas por autoridades promoscou nas regiões orientais.